Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão envolvendo expressões fracionárias. Perfeito? Então, é uma questão aplicada pela FUVEST de São Paulo, tá certo? Uma questão tranquila, mas vale a pena a gente recordar, né? A gente vai mexer aí numa série de conceitos envolvendo tanto a parte de fração, né? Como a parte de simplificação de expressões fracionárias, tá bom? Então vamos fazer, gente. Olha só, diz assim a questão, o valor da expressão 1 menos, abre parênteses, 1 sexto menos 1 terço, tudo isso sobre 1 sexto mais 1 meio, isso ao quadrado, isso está entre parênteses, né? Ao quadrado mais 3 meios. Vamos ver qual é o valor dessa expressão? Vamos trabalhar, gente. Olha só. O que eu tenho que trabalhar aqui? Vamos começar a pensar. Olha só. Eu só posso diminuir frações, olha lá em cima, tá vendo? Quando elas têm o mesmo denominador. Então eu tenho que igualar os denominadores para fazer qualquer tipo de operação envolvendo adição ou subtração. E é isso que eu vou fazer. E para isso, gente, eu não vou achar MMC. Quer dizer, na verdade eu estarei achando, né? Só que fazendo de uma forma diferente. Quer ver só? Eu tenho aqui 1 sexto, eu tenho aqui 1 terço. Eu consigo, vou transformar esse 1 terço, né? Em alguma coisa que esteja sexto. Perfeito? Para que eu possa promover essa subtração. E é isso que eu vou fazer. Olha o que acontece se eu multiplicar ambos os termos dessa fração por 2. 1 vezes 2, 3 vezes 2. Olha o que acontece. 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. Olha que interessante. Então eu tenho 1 menos, abro parênteses, 1 sexto menos 2 sextos. E agora eu posso fazer essa operação. Perfeito? Ambas estão sobre o mesmo denominador. E aqui embaixo eu também farei a mesma coisa. Só que aqui eu vou multiplicar onde? Vou multiplicar ambos os termos da fração. Claro que isso não altera a fração por 3. Perfeito? 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Olha o que eu tenho agora. 1 sexto mais 3 sextos. Isso ao quadrado. Perfeito? Então vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Tá bom, gente? Já consegui igualar os denominadores. Então eu tenho assim, 1 menos 1 sexto menos 2 sextos. É claro que isso dá menos 1 sexto. Perfeito? Vamos ver embaixo o que aconteceu. 1 sexto mais 3 sextos. Isso dá 4 sextos. Perfeito? Que vai ser elevado ao quadrado. Depois mais 3 meios e tal. Tá bom? Vamos fazer logo lá em cima? Quem faz? 1 menos, menos, menos com menos dá mais. Isso aqui é o mesmo que 1 mais 1 sexto. Sobre quem? Eu simplifiquei. Olha, gente. 4 sextos dividindo o ônibus por 2. Eu tenho 2 terços ao quadrado. Mais 3 meios. Vamos continuar então, gente. Como é que eu vou trabalhar isso aqui em cima? Olha aqui o numerador. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Olha lá. 6 vezes 1, mais 1 sobre 6. E embaixo, o que é que eu tenho? 2 terços ao quadrado. Isso me dá 4 nonos. Não é isso? Mais 3 meios. Vamos continuar? Olha, aqui a gente podia fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Isso aqui fica mais chatinho. E aí, já como a gente está recordando essa parte de fração, vamos fazer o MMC entre 9 e 2. Tá bom? O MMC entre 9 e 2 é 18. 18 por 9 dá 2. 18 por 2 dá 9. Tá certo? Olha o que é que eu tenho. 2 vezes 4, 8, mais 9 vezes 3, 27, sobre 18. Tá certo? Lá em cima, eu já tinha dado quanto? O numerador já tinha sido 7 sextos. Sobre quem? 8 mais 27, isso dá 35 dezoito avos. Tá certo? Olha lá. O que é que eu faço agora? Eu tenho que fazer uma divisão de frações. E a gente sabe que uma divisão de fração se converte em quê? No produto, na multiplicação da primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, 7 sextos vezes o inverso, 18 e 35 avos. Será que eu posso simplificar? Vamos ver se eu posso. Esse 7, eu posso simplificar com 35, dividindo ambos por 7. Aqui em cima dá 1 e aqui embaixo dá 5. O 6 e o 18 acontece a mesma coisa. O 18 é múltiplo. O 6, vou dividir ambos por 6. Eu tenho 6 por 6 dá 1. Percebe que a primeira fração foi embora. Ela ficou 1 sobre 1. E lá em cima ficou 18 por 6, que deu 3. Ou seja, esse 1 sobre 1, isso claro dá 1. 1 vezes 3 quintos me leva ao resultado final 3 quintos. Olha lá, gente. Uma expressãozinha simples, bonitinha e tal. Bacana. E a gente possibilitou aí uma boa recordação envolvendo o conceito de fração, de achar MMC, de igualar denominadores. Perfeito? 3 quintos é a resposta correta para essa questão aplicada na FUVEST. E o item resposta correta está na letra D. Olha ele aqui. 3 quintos. Perfeito? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E aproveito a oportunidade para lembrar os amigos, fazer um conselho, né? Dar um conselho aos amigos para que visitem o nosso site, o www.matematicamuitofácil.com. O nosso site é focado no ensino fundamental. São mais de 300 páginas. Perfeito? Então, você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito, está certo? Ele está especializado no ensino fundamental. Então, nós temos lá a teoria completa, tanto na parte de aritmética, de áudio, de geometria, como também de análise. Perfeito? Muitos exercícios propostos, muitos exercícios ouvidos. Então, gente, eu garanto a você que vale a pena a visita. Então, você que é um concursando, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, siga esse conselho desse amigo de vocês, o Luiz Fernando Reis. Só para dizer essa rima, né? Vale a pena visitar o nosso site. O nosso site é totalmente gratuito. E é mesmo, não tem pegadinha, não tem chamadinha, não tem área restrita, não tem login, não tem cadastro, senha, nada dito, gente. O nosso site é gratuito mesmo, do início a fim. E você vai ter a liberdade de poder estudar por mais de 300 páginas, livremente, sem ônibus, sem custo algum. Perfeito, gente? É isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima videoconferência.